Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Gente, passei rapidinho pra conversar um pouquinho com vocês. Eu tô fazendo esse modelinho aqui, ó, um tipo de um cabedal de pérolas diferente, só vai até aqui, ó. Eu tava com vontade de ensinar pra vocês, eu quero o que vocês acham aí, tá? Pra me fazer o passo a passo dele. Olha que bonitinho! É tipo um cabedal de pérolas, a gente faz separado e depois costura no chinelo. E aí, eu fiz um pretinho também, fiz um branco e fiz um pretinho pra ver como é que ficava. Eu quero opiniões de vocês, tá? Se vocês querem que eu ensine ele ou outro passo a passo. E eu também fiz esse cabedalzinho aqui, ó, separado, que eu achei um amor, que eu também posso ensinar pra vocês. Aí, eu quero a opinião de vocês. Fiz em branco e fiz em preto também. E, gente, eu passei pra dar uma diquinha, que eu tô fazendo uma encomenda aqui, ó, o chinelo Egito. E esse aqui, eu fiz com tamanhos de pérolas diferentes, eu queria dar uma dica pra vocês. Em vez de usar todos pérolas número 10, eu usei pérolas número 8 no meio, tá? Pérola número 8 no meio, e eu fiz o ladinho com pérolas, olha que lindo. O que que acontece? Eu usei dois fios pra fazer essa traminha aqui, ó. Tá vendo? Ficou mesclado, eu usei o fio marrom e o fio dourado. Eu achei que ficou maravilhoso. Aí, eu trouxe pra mostrar pra vocês. O que que acontece? Aí, eu troquei o tamanho de pérola. Em vez de usar todas as pérolas número 10, eu usei pérola 10 e usei no miolinho pérola 8. E como a pérola é menor no meio, aqui do lado teve que ser a pérolinha menor. Aí, em vez de 6, que é do outro vídeo, né, eu fiz a pérola número 5, tá? Só pra dar essa dica pra vocês, pra vocês conseguirem fazer que nem eu. Tá, gente? Eu passei rapidinho pra dar essa dica pra vocês, que pode ser que vocês queiram fazer com outros números de pérolas, né? E também, falando do chinelo, o que que vocês acham de fazer esse modelinho pro canal? Eu não dei nome pra ele, mas se vocês quiserem dar alguma sugestão, eu ficarei grata também aí nos comentários, tá? E tem preto, olha que bonito, gente. Eu achei uma graça, viu? Mas eu quero a opinião de vocês, como sempre eu peço, eu quero... O canal não é só meu, né? É nosso, né? Porque sozinha eu não faço canal, né, gente? Queria agradecer o carinho de todos. Tô muito feliz com a receptividade de vocês. Queria também pedir, se vocês estão gostando dos meus vídeos, que dê um joinha aí pra mim. Que possam compartilhar meu canal, pra que cresça mais. Pra que mais pessoas possam saber dele também, né, gente? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem. E quando vem, gostam muito do canal. E eu queria a ajuda de vocês, porque sozinha eu não consigo nada, né? Desde já, agradeço imensamente vocês. E tô procurando uma diquinha pra dar até o meio da semana que vem, pra ter uma dica pro canal, tá? Uma dica que seja eficaz, que vocês consigam usar fazendo os chinelos de vocês, tá? Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, pra mais pessoas conhecerem o Berê Artes Oficial. É um canal de chinelos mais, mas eu faço vários tipos de artesanato. Faço os anéis de cristal, eu faço outras técnicas que com o tempo eu vou mostrando pra vocês, tá? Então, tá, gente? Não esqueçam, dá um like aí. E se vocês quiserem que eu faça modelinho, também deixe nos comentários, que aí eu faço no próximo vídeo. Eu tenho uma lista de vídeos ali que vão pro canal. Mas eu também coloco o gosto de vocês em primeiro lugar, tá? Um beijão a todos, fiquem com Deus e bom fim de semana a todo mundo. Um beijão, gente. Tchau!